Galera, faz um tempinho que eu não faço reacts do Gabriel Henrique. Eu vi que ele lançou um cover do Bruno Mars. O nome da música é Just Way You Are. Estou bem curioso pra ver a versão dele, a interpretação dele a essa música. Então vamos lá conferir, eu peço vocês pra deixar o like de vocês. E se você não for inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá conferir a interpretação do Gabriel Henrique. Na música do Bruno Mars. Perfeito? Gente, ele faz com a segurança que eu fico passada. Eu conheço essa música. Eu achei que eu não conhecia, mas eu conheço. Ah, e essa música é linda. Olha a interpretação dele, que perfeita. Acho incrível essas técnicas vocais que ele tem. Caralho! Gente, impactada! Olha a perfeição, meu Deus, gente! E ele faz com tanta facilidade, mas se a gente for fazer, eita, caralho, muito perfeito. Ai, meu Deus, muito lindo, gente. Gente, eu fico passado com a segurança que o Gabriel Henrique tem em interpretar essas músicas internacionais. É muito difícil, principalmente porque é em outra língua, faz com muita facilidade, com muita perfeição. Ele usa técnicas vocais muito incríveis, e a voz dele, gente, é muito linda. A gente fica até sem palavras, sem coisas pra falar, porque é perfeito. Não tem outra palavra, né? Essa música é muito linda. É um pouco difícil, gente, de interpretar ela. E ele interpretou do jeito dele, e entregou muito. Gostei. Minha gente, vai deixando o like de vocês. Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam do Gabriel Henrique fazendo cover, Bruno Mars, né? E até o próximo vídeo. Até logo!